Olá meus cristais, como estamos em episódio 9 de The Kardashians Essa lenga lenga, eu juro gente, que eu tô tentando Às vezes eu penso assim, as Kardashians tão tentando me derrubar, me quebrar Mas aí eu lembro que diamante não quebra né Muito prazer Eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok Siga todas essas redes, elas formam um ecossistema E você vai sentir o brilho diferente Porque é com o seu brilho que a gente vai manter esse ecossistema funcionando Quando você seguir todas elas né Não fez sentido muito o que eu falei não Mas eu sei que você não tá assistindo esse vídeo pela primeira vez né A gente tá no nono episódio de The Kardashians Ninguém paga pra assistir Um vídeo falando do nono episódio de uma série que tem 10 episódios né Esse episódio foi sobre o Bet Gala Eu fui pesquisar quantas temporadas The Kardashians vai ter A Hulu comprou 40 episódios da mão da Mama Cris Cada temporada tem 10 Isso quer dizer que são 4 temporadas ao todo E eu fui pesquisar isso É porque assim Eu espero muita coisa na terceira temporada viu Porque essa temporada não tem nada Não, te juro Te juro Tá bom A gente vai ver esse episódio aqui E olha, tem um clickbait aqui Que elas colocaram Assim, nunca imaginei que veria isso Aí a capa é a Khloe Para o Met Gala É a segunda-feira do Met Gala Só que o episódio elas colocaram O negócio da Kika desfilando pra Balenciaga Que é do episódio 10 Assim elas tem o conteúdo pra ficar rendendo E eu aqui fazendo a náfrica de episódio Comecei né Vou ter a dignidade de terminar Eu não gosto de deixar coisa por fazer viu Vou ser bem sincero E aí, esse episódio diferente de todos os outros Vai se passar apenas em uma localidade New York E aí vamos começar com a Kika Fazendo o Gleon dela Lá em New York Elas fazem uma prece O Mário junta um monte de cristais Sim Eu acho que o Mário assiste o canal Juro Comenta lá Mário, você é um cristal? Que cristal você seria? Eu já falei que o Mário tem cara de legal né Eu nem sabia que ele gostava de cristal Então O Cris Gente Não sei Não consigo confiar em pessoas Que tem cara de Lula Molusco Quadrado Entendeu? Acho que a mais artificial ali Das Kardashian Em termos de cara É a Kylie né Mas engraçado que a Kylie não é queixuda Lula Molusco queixudo não Mas assim O Cris parece ser boa gente Tá? Não vou generalizar não Coitado E aí As Ô gente As Não acredito que eu vou ter que falar isso Elas tão orando Pra agradecer De ter saúde De descolorir um cabelo A Kika falando como se fosse o maior sacrifício do mundo Passar a noite acordada Pra descolorir um cabelo E a gente tendo que assistir isso Elas tão zoando com a nossa cara Não tão? Eu tenho certeza Aí no finalzinho Aí tem o julgamento né Que a gente tá enfrentando também Vamos agradecer por isso Essa sala que a Kika tá Tá um negócio muito estranho Tá parecendo um ritual de invocação da Merlin Porque tá cheio de coisa da Merlin espalhada Aí a Kika falou assim Ô Kylie Vem cá Pra você ver Mas não encosta em nada não Porque senão eu vou ter prejuízo Não Kylie Porque não encosta Senão eu vou ficar muito estressada Tem isso aqui da Merlin Mas eu vou ficar muito estressada Kylie A Kylie nem interessou de tocar E a Kylie Não Não E a bênção dela tá lá assim Chique, chique E a Kika Não, porque eu sou muito cuidadosa né gente Não Vocês tem que ver o tanto que eu sou cuidadosa Ah tá chata Ai tá chata Acho que é o efeito Pete Davidson Na vida da Kika Ainda bem que eles terminaram E vai aparecer aqui tá A Kika tá lá Enchendo o saco Ai se você tem que espirrar Vai pra outra sala Não pode fazer nada nessa sala Então por que que deixa os negócios espalhados Ninguém pode encostar Ninguém pode fazer nada Kika Eu acho que é a publi tá Pro Replace or not Que é de onde ela conseguiu o vestido A cara da Tracy assim ó Eu acho que a Tracy tava dormindo viu Que é a assistente da Kika Ai depois aparece a Kylie Hum Esse é o quinto ano Que eu apareço No Met Gala Ai tá lá o Ariel Bundu Amigo dela E é a primeira vez Que vai tá todo mundo junto Eu amei que o Jesus Guerreiro O estilista de cabelo da Kylie Que tá escrito assim Hairstylist E aí eu só traduzi Esse Jesus Guerreiro Tá igual o Vitão Falei Sei lá Tá parecido Kylie se mostrando altruísta Diz o seguinte Esse Met Gala não é sobre mim É sobre o Virgil E a homenagem que eu vou fazer pra ele Eu achei puro E achei poético Aí Depois do Vitão Aparece a Kourtney E a Kourtney tá lá E vamos para o Met Gala Não tô nervosa gente Eu sou a Kourtney Não tenho glúten Aí aparece o Travis O falso Banguela Travis não né E ele aparece pelado Nossa o Travis é muito magrelinho né Aí ele Baby Toma isso E aí eu não entendi Que ele tá segurando o celular assim Será que é por causa da maquiagem E a Kourtney tá lá Ai gente Eu não ligo pra nada Do que vocês tão fazendo Não tenho Simplesmente Nada a ver com isso E a Khloe Eu tô triste Eu já falei no episódio anterior Que eu preferi ela do cabelão E aí parece que ela foi com o cabelinho dela Natural Gente não tá bonito Eu queria poder elogiar Mas assim Só o vestido E o cabelo que ela tava Tava tão bonito E aí o que ela tá usando agora Ai eu quero o meu cabelo Da altura daquele homem ali Esse reality tá tão sem assunto Que eu tô até Puxando os assuntos assim do Toba E aí gente Bota uma música triste aí Leila A Sem Sal Aparece Ela começa a gritar Eu vou ter um bebê Eu vou ter um bebê Ai meu Deus Eu vou ter um bebê Meu cavalo vai ter um bebê I love horses I'm not like the other girls Não fala quem Mandou a mensagem não Mas aí A pessoa falou assim Ah eu quero Ah é o Jane Quero dar um presente de aniversário Muito legal pra Sem Sal Aí ela falou assim Esperma Esperma de cavalo Eu acho que a mamã Cris deu um aumento Só pra desboçar assim Uma emoção mais Intensa Entendeu? E aí se prepara Porque são muitas camadas de pique Ela começa a explicar O processo de acasalamento não Fecundação do cavalo Não Porque a gente tá fazendo via barriga de aluguel E aí você compra o esperma e etc Ela fez que queria me quebrar Mas novamente Diamante não quebra Like diamonds in the sky I am shining bright like a diamond Aí ela Meu cavalo era olímpico E aí o produtor Ai você tem sangue olímpico né Eu sei Você não acha que eu pensei nisso tudo? Você pensa Sem Sal Apenas pessoas de sangue olímpico aqui Graças a Deus acabou E aí aparece gente A mamã Cris Ela tá cada dia mais magalum Ela falou Ela falou que o tema era Jaqueline ou não é? Fica Eu amei a maquiagem tá Agora esse cabelinho não me desceu Assim A Jaqueline Kennedy tinha tanto look legal Pra que a mamã Cris foi se enveredar pra isso? E ela Eu amo meu look etc O negócio é ter autoestima né Aí volta pra Chloe Eu amo a Chloe bicuda A Chloe é a verdadeira beçuda da família né Mas pouco se fala sobre Vou começar a falar mais Pouco se fala sobre Eu tenho um canal Eu falo de um monte de Kardashian E eu jogo pra você A responsabilidade do Apple Pouco se fala sobre E aí o negócio do veredito Lá do negócio da Black China Sai o resultado E aí é que começa a dar umas coisas De tipo Ai meu Deus Olha como eu estudei Da carteirada de estudante né Estudante tem isso Acha que sabe tudo Só porque tá lá estudando Mas na verdade só sabe daquilo Do resto da vida Não sabe Que eu Aprendi na escola da vida E vocês? Aí a mamã Cris liga O gostosão do Corey tá lá O Corey tirou a barba Eu não gostei E aí a Kika e a Chloe Começam a gritar E aí a Chloe já tá montada E a Kika não A Chloe gritando E aí Kika Tá aí a Kika assim Aparece os desenhos feios de novo Etc Essa fica muito feliz Uhul Liga pra Kylie Uhul E aí a Kika não Porque nós advogados né A gente sabe que assim Quando tem júri envolvido Nunca se sabe qual vai ser a resposta né Meus amores Tá bom Kika A gente sabe que você estudou E aí a Chloe fica Ai acho que eu vou colocar um óculos A Kika não Não vai Ai que não sei o que Ai não Chloe Não 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 E aí a Kika depois faz um charme Pra colocar o vestido da Marilyn E gente eu fiquei com vergonha por ela A gente viu que o vestido não fechou né Não contente no vestido que não fecha Mas assim Usando o original É isso que importa A Kika pegou a Demilus dela E colocou pedrinha de brilhante Imitando as do vestido Na calcinha Porque o vestido não fecha E aí pra dar uma ilusão Ela colocou pedra na calcinha Nossa Kika tá se humilhando tanto Meu Deus Pra que E aí ela ainda solta assim Eu acho que a Marilyn Um pouquinho de mágica Fizeram esse momento acontecer E isso tudo é pra ela tirar a foto Tá Tem que colocar o vestido de luva E etc Nó Essa parte aqui ó Tá tão feio Mas tão feio Mas o que que ela fez Tirou foto antecipadamente Só pra se garantir Na hora lá Do Matt Gala Se a luz tá ruim Se tem gente fazendo careta atrás Nunca se sabe né Como assim Nossa A visão dela Se tornando realidade Aí ela tá assim né Fez o photoshute dela Pra tirar o vestido Tem todo o trabalho De tirar depois Pra voltar E andar 10 minutos Com o vestido Toda essa trabalheira Aí aparece o Feed Davidson Fé de Davidson Aí eles começam a fazer Umas piadas Ai não posso te dar Meu telefone Porque eu tô de luva Disse a Kika no Matt Gala Passado E olha onde estamos né Aí a Chloe também Vai tirar foto Acho que eles quiseram Mostrar a nossa Tá uma correria Aqui nos bastidores Do Matt Gala Você gente Não sabe o quanto A gente sofre Aqui nos bastidores Do Matt Gala Aí a Kika tá Meio confusa Dá umas informação errada Falando que a Chloe saiu Mas a Chloe tava tirando foto Aí a Kylie tá saindo E aí corta pra sensal De novo I love being with my titties out Ai gente Eu achei que eu nem ia usar nada Eu achei que eu ia entrar Só assim de saia Gente não tá bonito Ela sem sobrancelha Já não eram essas coisas né Ela começou a ter uma crise De pânico Porque Não se sabe Ai porque eu entrei na van E tava apertada A roupa que ela tava usando Assim gente Ela tá muito tranquila Pra quem tá tendo Um ataque de pânico né Mas Quem sou eu pra julgar O ataque de pânico alheio Mesmo que seja Da sensal viu Setembro amarelo Já passou Mas enfim né O ano é amarelo Aí ela gente Acho que eu vou fazer Xixi no balde Ai alguém me ajuda Eu vou fazer Xixi no balde Quando eu socorro Os outros garotos Eu não aguento Segurar o xixi Nossa é a melhor decisão Que eu tomei na minha vida Não segurar o xixi E aí volta pra corte Gente Tadinha É a primeira vez No Met Gala Tá tão feia Quanto mais eu olho Pra essa roupa Pior fica E pior que nesse caso Aqui Pelo menos o Travis Ser homem Ele se garantiu né Que ele não passou vergonha E assim né O Tom Brown Que fez a roupa Da Kourtney E do Travis Assim Que bom que a Kourtney Não liga De tá feia ou bonita Aí a Kika depois Começou a encher o saco Da Khloe De novo Pra ela tirar o óculos E aí a Kika tá assim Ai minha irmã tá podre Não é triste Na fossa Deprimida Xoxa Manca Capenga Anêmica Mas é isso né gente Vamos levantar ela Vamos levantar a moral Da Khloe Porque ele sabe que eu seria Lápido De lágrima Vai passar o óculos Vai passar a sensação Mas vou pular Não tô afim E depois a Kourtney Fala que ela não queria borrar O Travis De maquiagem E eles começam a fazer assim Ah é que a gente não conseguia Ficar sem se beijar Aí depois a Kika Perde o caminho Nossa É isso de uma bobeira Aí ela Meu Deus Quem tiver aí de blazer Etc Me cobre Ninguém pode ver minha roupa Tipo assim Eu sei que a Kika gosta de aparecer Mas nesse aqui Ela já tá assim Flertando Em ser pikmin E eu não gosto Eu gosto da Kika Não seja assim Aí depois mostra Umas coisas que apareceu De gravação Do Met Gala Mesmo Umas fotos Tá aparecendo Festa de 15 anos Mostrando aqueles vídeos Com foto Depois que acaba Elas começam A falar assim Ai Ó as garajas Isso aqui é tóxico Aí vamos comer rosquinha Vamos comer carboidrato É um sacrifício De 10 semanas Mas agora que passou É isso Vamos afundar A cara no carboidrato Aí ela é uma cristalada Toda feliz Etc E a Kika mentiu Pra mãe dela Falou que ia ser O melhor look Da vida da mami Depois a Kika Bota outro vestido Imitando também A Marilyn E aí ela fala assim Pete Você quer tomar Um banho comigo Rapidinho Que foi aquela coisa Que saiu né No trailer da temporada Posso falar uma coisa Acho que eu nunca falei Que eu odeio ninguém Aqui no canal Eu odeio Pete Davidson Não consigo achar Graça nenhuma nele E aí a Chloe Tá aqui representando O Scott Usando pelo menos O moletom dele né Por onde anda o Scott De Seek Um beijo pro Scott De Seek Ou tava pensando Esses dias De fazer um vídeo Só macetando o Scott Que ele merece Por tudo que ele fez Com a Kourtney E gente Acabou tá Aí o próximo episódio Vai ser Elas Na Fashion Week De Paris Gosto Estou animado Fiz até um vídeo Aqui anteriormente Só que assim O julgamento Que elas arrastaram Por três episódios Não teve nem elas Saindo Do tribunal Se preparando Tendo uma crise De ansiedade Nada Foi só que ó Falado Coisa que vai aparecer Boa no próximo episódio A caninha Norte do Oeste Vai aparecer E ela amando Os holofotes Kyle vai pro prêmio Da Billboard E fala assim Tudo bem que eu estou Tendo muitos filhos Mas esse é o meu momento De aparecer pelada Esse é o meu momento De vida Olha o etarismo Em Kyle Coisa que pessoas Com mais idade Não podem ficar pelada Olha a Kika E o exemplo Ai que não sei o que É que esse é o momento De ficar com minhas Teta de fora Ela tirou da cabeça Da sensal Essa frase E vai aparecer Um menino da Chloe Tá Diz que vai falar O nome dele A Kika deu E aí Qual que vai ser o nome E aí a cena pós-crédito É uma crise assim Nossa minha filha Sensal Tava tão bonita Tava parecendo um pônei E tem uma crise de riso Muito obrigado Pela sua companhia Olha Eu espero que o décimo episódio Feche com chave de ouro Porque Do três até agora Eu só tenho a dizer Que tortura psicológica Não é entretenimento Porque assim Ok Tá ruim A gente assistir Mas gente Eu tenho que assistir E gravar Não Deixa um like aí Se inscreve Por favor Por favor Cristal Eu preciso do seu brilho Sério Um beijo E te espero no próximo vídeo Viu neném Tchau 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 Tchau